Só quem combina ousadia com racionalidade está preparado para percorrer novos caminhos, para empreender novos negócios, para enfrentar os desafios da governança e promover o desenvolvimento sustentável. Este é o espírito do Grupo J. Manuseli, um grupo paranaense com foco global. Empreendedorismo. Esta é a palavra-chave do sucesso das empresas do Grupo J. Manuseli, que tem sua identidade fortemente ligada aos valores de seu fundador, Joel Manuseli. Um visionário por natureza, que sempre soube enxergar longe, vislumbrando oportunidades, diversificando negócios e valorizando o ingrediente mais forte da longevidade de suas empresas. A motivação dos seus colaboradores. Trabalhando com tecnologia de última geração, a profissionalização tornou-se uma das características marcantes do Grupo J. Manuseli, que investe permanentemente na melhoria contínua de seus processos e na superação de padrões de excelência através da manutenção de um moderno centro de serviços compartilhados, gerando economia, otimização de resultados e padronização de serviços. Fundado em 1966, com quase cinco décadas de solidez em gestão empresarial, o Grupo J. Manuseli se orgulha de fazer parte da vida de milhares de pessoas. O resultado de nosso trabalho está em tudo o que nos cerca. Na segurança das estradas, na proteção do meio ambiente, na garantia do futuro, no incentivo ao crédito consciente, na energia que o Brasil precisa, na governança interativa com a sociedade. Com uma taxa de crescimento médio anual de 12%, o crescimento orgânico do Grupo J. Manuseli é fruto da diversificação de negócios em áreas estratégicas, com fortes impactos no PIB brasileiro e riscos criteriosamente avaliados, representando um hedger natural pela sinergia entre suas empresas e setores de investimentos. Além da gestão integrada, o Grupo J. Manuseli está presente nas áreas de construção e incorporação, energia, finanças, seguros, comércio e locação de máquinas e equipamentos, concessões, comunicação e outras áreas potenciais, sempre aberto para a captação de novas oportunidades de negócios. O Grupo J. Manuseli é referência em governança e boas práticas corporativas. Nossa marca está assentada em valores como ética, qualidade, transparência e responsabilidade socioambiental, os quais têm orientado nossas ações com todos os nossos stakeholders. O Grupo J. Manuseli sabe que o desenvolvimento da sociedade depende das ações transformadoras nos mais variados setores e, por isso, atua em diferentes frentes na área socioambiental. Oferece a iniciação à prática de esportes, educação ambiental, apoio a crianças com deficiência e baixa renda, projetos culturais, além de inúmeras doações. Sinônimo de solidez e segurança, o Grupo J. Manuseli está presente em todo o território nacional e está preparado para a internacionalização, estando presente na América Latina e mantendo parcerias com sólidas empresas americanas, europeias e asiáticas. O desempenho dos nossos negócios refletem a coragem de inovar do Grupo J. Manuseli, que, embora tenha na área financeira, securitária, energia, construção e equipamentos, seus principais negócios, criou um portfólio diversificado de ativos de alcance mundial, potencializando o desenvolvimento sustentável do Grupo. Saiba mais sobre as empresas do Grupo J. Manuseli acessando nosso site www.jmanuseli.com.br Grupo J. Manuseli. Modelo de gestão que combina tradição com modernidade. E aí Legenda Adriana Zanotto